Digimon Adventure ganhou um reboot em anime recentemente, mas muitos devem lembrar do sucesso que a série fez nos anos 90. O interessante é que a origem do anime é cheia de curiosidades, e é isso que iremos abordar no vídeo de hoje. Mas antes, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se você já fez isso, então, vamos para o vídeo! Apesar de nunca superar Pokémon nos games e nem ter o mesmo apelo comercial, Digimon foi, por um breve período de tempo, uma série de TV mais popular que a marca rival. Em maio de 2000, a Nielsen, empresa famosa por suas pesquisas, revelou que Digimon era a série mais assistida entre as crianças de 2 a 11 anos, superando Pokémon, que estava na fase das Ilhas Laranja na época. Akiyoshi Hongo é acreditado como criador de Digimon. Porém, a verdade é que esta pessoa não existe. Na verdade, este é um pseudônimo criado pela Bandai para acreditar os três responsáveis pela origem da franquia. Akimaita, Hiroshi Izawa e Takeishi Hongo. A Bandai combinou o nome dos três criadores para fazer o Akiyoshi Hongo. De acordo com a empresa, o motivo é que existiam muitas pessoas trabalhando na formação de Digimon e eles preferiram reconhecer a equipe como o único criador. No anime original, tínhamos um triângulo amoroso formado por Sora, Tai e Matt, que era o grande rival do protagonista. Apesar do relacionamento não ser o foco do anime, os roteiristas revelaram em 2016 que a ideia, desde o começo, era ver Tai perdendo a moça para Matt. Já na primeira temporada, vemos Sora caindo em uma depressão profunda e Matt era o único capaz de entendê-la e ajudá-la no momento, o que traduzia o amor que os roteiristas estavam preparando para o casal. Apesar de ter se tornando uma das protagonistas da segunda temporada e aparecer como uma Digi escolhida no fim da primeira, o plano inicial era que Karen fosse apenas uma personagem de suporte. Porém, quando os roteiristas receberam pedidos da direção para aumentar a equipe de Digi escolhidos, eles mudaram a história da garota e fizeram um pequeno retcon, o que acabou criando uma das personagens mais amadas do anime. Mesmo sendo um dos Digi escolhidos da primeira temporada, os roteiristas tinham um plano sombrio para Matt. Eventualmente, ele seria corrompido pelo mal e se tornaria o grande vilão da segunda temporada, assumindo o posto de Imperador Digimon. Entretanto, a ideia foi parcialmente descartada, já que eles usaram o plot, mas criaram o personagem Ken para ocupar o lugar. Por falar nisso, o anime fez um baita sucesso e para aproveitar o momento, a segunda temporada foi encomendada. O problema é que ela começou a ser desenvolvida antes do fim da primeira, gerando conflitos entre as duas equipes de roteiristas. Alguns arcos foram levados para a segunda temporada, fazendo com que vários pontos da primeira ficassem sem resolução. Além disso, a segunda temporada iniciou sem uma narrativa totalmente planejada e com a construção fora do padrão. Assim, foram criados vários fillers no meio da temporada para que o time de roteiristas tivesse tempo de corrigir todos os problemas. Quem é fã de Digimon deve conhecer o personagem Akiyama Hio. Sua primeira aparição acontece em um filme da franquia, mas ele brilhou mesmo na terceira temporada, chamada de Digimon Tamers. Até aí, tudo bem, né? Na verdade, quase isso. Acontece que Hio também aparece na segunda temporada, que assim como a primeira, é referenciada como um show de TV na terceira temporada. Para quem não se lembra, em Digimon Tamers temos um universo diferente, onde a franquia Digimon é um sucesso e é responsável pela criação do card game que serve como núcleo do anime. E Hio também é protagonista de vários jogos da franquia, o que impediria que ele fosse um personagem real naquele mundo. Como dito antes, a terceira temporada se passava em um universo bem diferente e em certo momento, os roteiristas pensaram em apresentar os Digimons como criaturas vindas do espaço. Porém, eles desistiram da ideia após pensarem em apresentar os monstrinhos como o personagem de uma franquia de sucesso. A terceira temporada só foi feita após fecharem o arco completo no roteiro, trazendo introdução, plot e conclusão antes mesmo da animação ser feita. Isso foi para evitar os problemas que eles passaram na segunda temporada. E até hoje, a terceira temporada é considerada uma das melhores de todas já feitas. Quando a ideia de trazer Digimons do espaço foi apresentada, ela trazia um diferente protagonista, Impimon, que acabou se tornando, a princípio, o alívio cômico dos vilões da série. O esforço então dos roteiristas foi transformá-lo em um dos melhores vilões de toda a franquia, o que acabou gerando um arco bem interessante de luta por redenção no fim da terceira temporada. Depois de todos esses anos e tantas temporadas, é difícil imaginar que Digimon seria apenas uma série limitada. Pois é, os criadores pensaram em desenvolver apenas 13 episódios, que serviriam como material promocional para o jogo de Playstation, Digimon World. Só que depois de receber uma reação bem positiva da audiência e crítica, os produtores decidiram expandir a franquia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, por favor, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos vemos na próxima. Abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus